Portugal esteve em destaque na 5ª edição do Prémio Ibérico de Arquitetura Ascensor Xenor. Este prémio ibérico, promovido pelos ascensores Xenor, é já uma referência no mundo da arquitetura. Nesta edição foram submetidas 350 obras a concurso, realizadas em Portugal e Espanha entre 2009 e 2010. Do total das obras, 69 projetos eram portugueses e destes apenas 6 foram selecionados para a fase final. Os troféus das várias categorias foram entregues em novembro na cidade de Vigo. O espanhol Juan Domingo Santos arrebatou o prémio máximo no valor de 10 mil euros com o irreverente projeto do Museu da Água em Granada. Localizada junto ao Parque da Serra Nevada, a obra vencedora reabilitou edificações ali existentes. A ideia foi utilizar o água de uma acequia junto ao rio e fazer passar o água, o água de uma acequia, através do molino e fazer uma interpretação abstracta do água. É um projeto também que tenta trabalhar com a fenomenologia do lugar, com o sonido, a atmosfera, o olor. É um pouco que a ideia é que o visitante sente a emoção do água. O bar foi desenvolvido sobre uma premissa de premiabilidade que para nós era muito importante, que era a preservação das vistas e das relações entre as vistas do jardim e com toda a frente de Almada e do rio Tejo. E foi com essa base que desenvolveu tudo e que, portanto, a ideia de leveza, de transparência, procurou-se levar a um extremo, de forma a que o bar nunca fosse ou nunca constituísse uma barreira entre aquilo que é as relações que as pessoas estabelecem do jardim para a vista e para o resto, para o que se vê do rio. Daí as duas caixas que constituem o próprio projeto, no seu interior, serem revestidas a espelhos. Portanto, a ideia é quase a ausência do espaço nestas relações. Eduardo Soto de Moura foi homenageado no evento, com o galardão de mérito e excelência, prémio esse que recebeu referindo que é meu, do meu país e de todos. Pritzker, em 2011, o arquiteto defendeu que as grandes obras de arquitetura são as que se fazem em tempos de crise. Se entrou num turbilhão, de tal maneira alienante, de bancos e de dinheiro virtual, que já ninguém assim tem. E o que se vê é que é possível voltar a uma economia anormal, no merceiro, deve haver. É de governar uma casa, não é ao fim do mês, ordenado, dá e não sei o quê. Eu acho que é governar um país, a escala é com um bocadinho na frente. Mas não é assim, e deu estes resultados. Em relação à arquitetura, também entrou-se numa onda de alienação. Entrou-se nesta vertigem, e a arquitetura começou a não ser aquilo que durante a história foi, mas começou a ser uma imagem ao serviço dos maçoménios, da imprensa, do poder económico, religioso não, porque está aí embaixo. E isto tinha que ter um fim. Os disparates que se fazem por capricho. Sem nenhum suporte real, quer financeiro, quer funcional, leva a algo que agora temos que voltar um pouco a fazer de outra maneira, porque por aqui não vamos lá. Eu acho que isto significa um bocado porque é que fui eu, um tipo não-americano, principalmente os políticos que estão no meio aos americanos, um arquiteto europeu, o país mais pobre da Europa e o mais marginal, que é Portugal. Portanto, acho que houve também um certo significado nisto. Quer dizer, neste panorama atual, quem vai ganhar é aquilo. Não estou a falar de mim. Sim. É o pronúncio de uma mudança, está aqui, não é? Quem explica isso muito bem é o Einstein, há um texto sobre a crise, é uma coisa que veio a ser publicada, que eu tenho lá no escritório, que realmente explica que a crise é boa desde que haja consciência dela, porque é o motor da mudança e da alteração das coisas. Os prémios Ascensor Zenor foram atribuídos a mais quatro atlias de arquitetura, respectivamente, para a melhor obra de Madrid, Galiza, Castela e Leão, e para a melhor obra de arquitetura jovem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri